Link, o Pablo do canal 4 coisas diz que o Batman não existe. Como assim? O Batman não existe? Sério? Cara, eu vou fazer um vídeo ainda, eu quero fazer um vídeo. Eu botei no Twitter isso hoje. Cara, o Twitter é um redesgraçado. Tudo é inflamável. Porra, tudo é inflamável. Sabe, assim, o Twitter é um lugar banhado em querosene, sei lá. Basta tu, sei lá, fazer isso aqui, né? Produtos faísca e vira um incêndio. No caso, do que eu falei hoje, foi que eu tô cansado, porque assim, vamos lá, deixa eu contar pra vocês uma historinha. Uma vez eu fui num evento, foi quando eu comecei minha carreira acadêmica, eu tava no mestrado, tá? Isso eu tô falando de 2005, 2006. Eu fui num evento acadêmico, só cine, pra que a galera que estuda cinema sabe do que eu tô falando. Associação de Pesquisadores, eu não sei o que a sigla quer dizer, mas é a Associação de Pesquisadores de Cinema. E eles têm um evento que eles fazem todo ano, meio carinho, pá, 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 tá. Aí eu fui na Sossine, e aí eu fui até as mesas, onde o pessoal apresenta trabalhos e tal. E aí tava uma mina, tu via, a mina era graduanda, então ainda meio cabaçona, assim, sabe? Tá aprendendo ainda. Mas aí ela fez um... Ela fez uma apresentação e ela, assim, muito convicta, tinha uma certa paixão do jeito de falar, sabe? Ah, isso aí, obviamente, é isso. Não é uma coisa meio afetada. E aí, ela, uma hora, falou assim... Não, porque... Eu não vou nem lembrar o que ela disse, mas eu achei engraçado que ela deu... Ela explicou, assim, o Rambo. E ela explicou o Rambo em uma frase. O mito trágico... Sei lá, o mito trágico do herói. E é só isso. Mas o que ficou na minha cabeça foi... E é só isso. E era de um sociologismo de boteco, saca? Sociologismo de boteco. Eu ando muito... Assim, ó, eu ando não. Eu nunca tive paciência, porque isso aí também aparece no meu acadêmico, tá? Não é uma coisa exclusiva da internet. Eu não tenho paciência nenhuma com esse sociologismo de boteco. Que é de você tentar fazer uma leitura sociológica a partir de premissas tão primárias, tão primárias, e achar que isso encerrou o debate. Dizendo, não, deu. É só isso. Só isso. E o Batman sofre com isso, tá? Pobrezinho do Batman. O Batman sofre com isso, porque de uns tempos pra cá, assim, parece que virou credencial pro cara dizer, não, eu sou... Eu sou de esquerda. Eu sou revoltado. Eu sou luto pelos trabalhadores. O Batman é fascista. Valeu, galera. Sabe, virou meio credencial. É pra se cumprimentar. Em vez de dizer, oi, oi. Em vez de dizer, camarada, camarada. Companheiro, companheira. Batman é fascista, Batman é fascista. O Batman é fascista. E eu acho essa leitura tão merda. Não é pouco merda. É uma leitura muito merda. Veja, não tem nada a ver com ser fã ou não ser fã do personagem. É porque a leitura é ruim mesmo. É sociologismo de boteco. Esse sociologismo de boteco dá pra tu inverter. Ah, o Homem-Aranha é de esquerda. O Homem-Aranha... Não sei se vocês se deram conta. Naquele vídeo que eu falei do questão, o Homem-Aranha foi criado pelo Stanley e pelo Steve Ditko. O Ditko era um cara mega de direita. E princípios objetivistas ligados à filosofia de Enhend estão no Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem mais propaganda pró-direita na sua origem do que um Batman, se vocês querem saber. A coisa é mais complexa. Aí você vai dizer, como assim no Homem-Aranha? O Homem-Aranha é um cara da classe trabalhadora, é um fodido e tal. Sim. Mas sabe uma coisa que tá ali, que vocês talvez não tenham se dado conta, que o Steve Ditko botou? Assista o meu vídeo do questão sobre objetivismo. O que o objetivismo presume pela Enhend? Que o altruísmo é uma coisa ruim. O altruísmo não significa somente ajudar as pessoas. Isso significa sacrificar você para outros. Colocar os interesses de outros em cima de você. É a pessoa que é um altruísmo. O altruísmo te mantém, faz você ficar preso aos outros. De você ser um escravo dos outros. E a sua vida é só desgraça por causa do altruísmo. O que acontece com o Homem-Aranha? Quem é o Homem-Aranha? O Homem-Aranha é aquele super-herói que a comunidade não reconhece, que ele é refém da sua neurose, da sua neurose de culpa por ter deixado o tio Ben morrer. Estou dizendo que isso empobrece o personagem, está enriquecendo. Mas percebam como lá no comecinho já tem um componente de propaganda objetivista. O Steve Ditko não tá ali de graça. Não pensem que foi só o Stan Lee que pensou nisso, porque eles trabalhavam juntos, era um ritmo aloprado, e o Steve Ditko fez passar. No tanto que a imagem do Homem-Aranha, se vocês forem ver, é muito parecida com a do próprio Steve Ditko. Ele meio que se desenhou ali. Agora é óbvio que o personagem é muito mais riquíssimo também. Agora se eu chegar num sociologismo de boteco e dizer ah, então o Homem-Aranha é de direita. Não. O Homem-Aranha tem muitas ideias ali que atravessam ele, a direita, a esquerda, como todos os personagens. No caso do Batman, o que eu acho o sociologismo de boteco é pegar a questão do bilionário. Ah, porque ele é da elite, então ele é só um cara que bate em pobre. Primeiro, quem tá falando disso, vocês não tão nem dentro do quadrinho, né? Vão combinar, assim, tipo... Mesmo caras à direita que escreveram ele como Frank Miller colocam ele batendo em mafioso rico, em gente poderosa. Aliás, o Frank Miller adorava botar o Batman dando pau em político, dando pau em ricaço, snob, afetado. Essas coisas... Só que tem outro detalhe, tá? O Batman, muito do que a gente tem de imaginário do Batman, é um Batman que foi reformulado pelo Dennis O'Neill. Vamos lá, breve história do Batman. Eu vou fazer um vídeo ainda só sobre isso. Não sei nem por que eu tô queimando ficha aqui nessa live. Ah, foda-se. 66 tem a série do Batman. 68, aquela série já não vende mais. Aquela série dos anos 60 do Batman, aquela estética camp, que é basicamente uma estética kit gay. Kit gay, olha só. Estética kit, mas de um jeito gay. É o kit gay. Aí que tá. A série do Batman é o kit gay. O kit gay, que é a série do Batman de 66, ela teve uma primeira temporada que vendeu muito, 66, e a segunda temporada, 67, também foi super bem de audiência. E 68, ninguém mais tinha de paciência. 68 já foi mal pra cacete. Aí eles cancelaram a série. Como eles cancelaram a série, daí a DC Comics falou assim, tá, o filme tá muito queimado, a gente tem que reformular esse Batman e ficar com uma cara muito distante da série de TV. É aí que o Robin vai pra universidade, o Batman já não tem mais o Robin direito, o Dick Grayson vai pra universidade, ele deixa a mansão Wayne e vai morar num terraço, que é coisa que aparece em alguns filmes, inclusive no último aí do Robert Pattinson. Ele nem mais batmóvel usa, então ele morando nesse terraço, ele só tem que ficar planando na cidade, ou tem que pegar um Uber, sei lá. E aí, alguns autores vão chegando ali no Batman, vão colando, e uma figura fundamental é o Denis O'Neill, que era um cara de esquerda. E o Denis O'Neill não só tem uma passagem muito significativa, nos quadrinhos do Batman, a partir do finalzinho dos 60, 69, por aí, então, ao longo dos 70, como depois, agora eu não vou lembrar o ano certinho, mas é final dos 80, início dos 90, ele se torna editor-chefe, e ele fica por quase uma década como editor-chefe do Batman. Então, assim, tu tem um cara, um cara à esquerda ali, sendo um cabeça ali das publicações do Batman. E o que o Denis O'Neill faz, e vira escolas, se tu for ver, todo mundo que trabalhou com o Batman é tributário mais ou menos ao Denis O'Neill, é de ter explorado complexidades do personagem, como, por exemplo, o Batman, diferentemente de um homem de ferro, ele tem um descompasso de classe. O Batman não se identifica com os ricaços que ele cresceu. Por quê? Porque ele é um cara perturbado mentalmente, esse é o ponto do Batman. Ele é um cara que tem problemas, ele é um cara traumatizado. Então, assim, tipo, ele tem um senso de despertencimento amplo. Por isso que eu falo que é sociologista de boteco, porque o sociologista de boteco vai dizer assim, ah, mas ele é um bilionário que representa a sua classe e não sei o quê. Não, não, ele representa a si, que também não é uma coisa boa. É que tá, não tô dizendo que o Batman é do bem. Mas ele tem, diferentemente de um homem de ferro, ele tem um forte senso de despertencimento, não tá aí que tu tem muitas histórias do quanto que ele tem asco da elite de boteco. Uma coisa que eu já até falei, me parece muito que tem por aí uma coisa de que o Batman é outro, é um aristocrata do século XIX. O Batman é a aristocracia que deixou de existir, que a burguesia acendeu e ocupou o espaço. Então, o Batman é um velho aristocrata, um aristocrata que nem existe mais, com um senso de excepcionalidade diante de uma burguesia que ele não reconhece, que ele não vê ali colegas ou uma classe que seja a mesma dele e não se reconhece naquele lugar. Só que tem um outro ponto interessante também sobre o Batman, que isso até o Frank Miller, que é um cara à direita, vai explorar, que também é um Batman que não se identifica com os Estados Unidos. Isso é uma coisa que vai aparecer mais forte nos anos 80. Inclusive, a história mais famosa do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que mostra esse Batman velho, ali a gente tem um Batman que olha pro Superman e considera ele um cão de guarda da Casa Branca. Os Estados Unidos, da era Reagan, que era um presidente de direita, o Batman não reconhece. Fala, não, isso aí não. Eu não sou pet de presidente nenhum. Nem desse cara de direitão aí. Então, assim, é um personagem muito mais rico do que... Pô, muito mais rico pra ficar só com sociologismo de boteco. O pessoal, às vezes, se embriaga de mediocridade e se dá por satisfeito. Ah, não, nossas leituras têm que ser mais interessantes do que isso. Agora, Batman existe? Batman existe tanto quanto unicórnio, né? Tem um texto do filósofo Gilles Deleuze quando ele vai falar sobre barroco, o conceito de barroco, que dentro da história da arte o conceito de barroco é polêmico, tá? Primeiro porque ele é um conceito a posteriori, criado num primeiro momento como pejorativo, tá? Então, aquilo que se chama muitas vezes de arte barroca é uma série de tradições artísticas que caem no mesmo balai. E aí, o comecinho desse livro do Deleuze, pra ele resolver essa polêmica, ele fala assim, barroco é que nem unicórnio. Se eu falar unicórnio, você sabe do que eu tô falando? Então, a mesma coisa que é barroco, então os dois existem. Eles não são reais, talvez, mas existem. Existir e ser real são coisas distintas, dependendo do conceito filosófico que você tá usando. Batman não existe, mas existe. Se eu falar Batman, você sabe do que eu tô falando. Não existe. Matheus das Neves e Silva. Link, o que você acha da crítica que tem sobre o Batman que ele não mata os vilões? Tem algum quadrinho que levanta esse debate? Ixi, tem tantos. Vamos lá, um quadrinho bom sobre não matar vilão. Quando volta o Jason Todd como capuz vermelho e ele reclama que o Batman não matou o Coringa, que ele tem um debate legal. E que o Batman dá uma resposta aristocrática, porque o capuz vermelho fala você não matou o Coringa porque você acha difícil. E o Batman responde não, eu não matei o Coringa porque eu acho fácil. É tão difícil passar do limite? Não. Por tudo que é mais sagrado, não. Seria fácil demais. Esse diálogo é legal. Eu acho isso bem legal. Esse vídeo é um corte da leve do caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das nove e meia. Geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.